E aí galera que assiste o meu canal, tudo bem com vocês? Vamos para mais um vídeo, agradecendo a galera que está se inscrevendo no canal aí que já se inscreveu, você que vai passando no canal e quer se inscrever, se inscreve, deixa o like aí, o comentário que é para a gente estar sempre interagindo, sempre comentando com vocês aí Galera, estamos aqui no frio extremo hoje, fazendo 2 graus no centro da cidade vamos mostrar para vocês aí um dia de frio pesado hoje eu acho que um dos dias mais frios desse ano e vamos que vamos para mais um vídeo aí, mostrar como hoje eu tomei todo encapuzado aqui que hoje está difícil, hoje está congelando, minha mão está até dura, de tão frio que está estamos aqui no centro da cidade, estamos indo para o trabalho, estamos indo trabalhar agora e vamos mostrar um pouco aí da praça aqui, do termômetro aqui para você ver a pressão do frio galera, vai deixando o like aí e se inscrevendo no canal estamos de volta daqui a pouco, mostrar para vocês aqui a temperatura e o frio grande aqui valeu, abraço, estamos juntos daqui a pouco de volta vamos mostrar para vocês aí a temperatura, hoje está 2 graus 2 graus aqui no centro, meu amigo, está frio, pesado ali praça das flores ali, para quem não conhece e o centro da cidade ali galera, hoje está frio, meu amigo vamos esperar o termômetro aí, marcar os 2 graus aí que está está vindo aí, são 7h20 da manhã 29 do 6 fazendo 2 graus e o negócio é esse vento aí frio, meu amigo frio, não é brincadeira não galera, vamos vamos aqui para para o trabalho aqui eu vou mostrando um pouco aí da da estrada para vocês aí vamos entrar aqui no Doroté e vamos seguir em frente hoje o negócio está diferente 2 graus valeu galera, daqui a pouco estamos de volta com mais um pedacinho do vídeo aí galera, estamos de volta vamos mostrar para vocês aí um pedacinho do centro até o pousada da neve aí para vocês verem como é que está o clima hoje, como que está a rua como que está o dia de frio hoje dia de frio a galera se esconde mais só sai quem vai trabalhar mesmo quem vai para o trampo senão, meu amigo, tu nem nem consegue sair porque o frio é demais hoje 2 graus fazendo 2 graus hoje o cara não consegue nem falar direito de tão frio que está está frio demais hoje o negócio está diferente está diferente hoje e cada dia é pior cada dia tu vai esfriando mais aí o cara tem vai chegando no centro da cidade vai pegando as faixas de pedestre está vendo que o povo anda tudo encapuzado você dá uma ajeitada aqui no celular vai ficar mais reto aqui para vocês verem como é que está o povo hoje só anda com o olho de fora porque além de tu usar cachecol touca e agora tu tem que usar a máscara obrigatório né então tu fica só com o olho de fora o pessoal que usa luva aí também tu usa luva tu congela, meu amigo tem mais um termômetro aqui embaixo vamos ver quanto é que essa aqui está marcando para ver se dá para ver aqui o lado de cima está marcando 2 graus para vocês viram e aqui debaixo está 3 aqui embaixo parece que esse termômetro aqui sempre é mais quente do que o outro e o dali imperial sempre é mais frio lá porque lá é mais interior mais afastado da cidade lá é mais quente lá tem dia que está 1 aqui está 2 sempre tem um grau mais baixo meu amigo o pessoal vai tudo enrolado tem um pessoal aí que anda com os gaúchos compra um negócio que eu esqueci o nome aí que me falaram que é igual o lençol estou tipo enrolado nele esqueci o nome daquele negócio lá que os pessoal falaram para mim a galera que sabe o nome aí é ponche uma coisa assim eu acho que é a galera que sabe o nome aí quiser deixar um comentário aí para a galera ficar ciente aí do que é eu acho que é ponche que o pessoal anda vestido de modo frio porque o frio é muito intenso quando está muito frio é aquele pessoal mais antigo assim eles usam aquele 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 pano é um tipo de tecido que deixa você mais aquecido mas bem quentinho que nem falou o pessoal e aquilo é muito bom para você andar porque deixa só a cabeça de fora e o corpo todo tapado comprar um daquele para mim para eu andar na rua aí porque senão tudo congela meu amigo eu vou te contar uma coisa o bicho é diferente quando chega essa temperatura aí a galera já fica meio assustada ainda mais que não é daqui quando diz assim a temperatura vai baixar vai ficar frio aí o negócio fica mais suspeito mas o pessoal fica mais com medo esse cara vai tentar ultrapassar o caminhão vai por a rota as imprudência brasileira continua mas vamos que vamos caminhão pesado na frente aí menino vem carregado vai devagarinho atrás dele aqui até não dá para passar porque aqui é difícil ultrapassar as ruas são mais perigosas aqui mais fechadas dentro da cidade então não tem tanto lugar para ultrapassar não galera vamos chegando aqui na entrada do bairro Piá em frente da Dakota vamos seguir vamos chegar ali em frente do hotel Rottenburg hotel amarelo um dos hotéis mais bonitos da cidade que eu acho estamos passando em frente da Dakota agora seguindo sentindo trabalho aqui o Imperial o hotel esse amarelo ali que tem na frente ali esse hotel é bonito se o cara quiser se hospedar nesse hotel passar um dia uma semana tem tudo loja restaurante tudo e mais um pouco para você desfrutar galera vamos terminar mais um vídeo daqui a pouco estamos de volta encerrando o vídeo lá na linha Imperial mostrando para vocês um pedacinho da linha Imperial também abraço daqui a pouco estamos de volta galera estamos aqui na linha Imperial vou mostrar para vocês o termômetro daqui da linha Imperial para ver como é que está porque aqui sempre é mais baixo do que lá sempre está mais um grau dois graus mais baixo e hoje está frio como é que eu estou aqui todo enrolado os pés na cabeça e tem que ser assim ou é assim ou então eu estou congela olha como é que está a temperatura hoje vou mostrar aqui para vocês ver como é que está a data para vocês verem e um grau marcando um grau e é porque lá embaixo é linha Imperial uma vilazinha perfeita bonita daqui do do Rio Grande do Sul Nova Petrópolis tem uma pracinha na frente ali e essa igreja maravilhosa é isso daí galera uma vilazinha boa de se morar também e aí um grau friozinho de rachar o coco galera fica com Deus abraço e até o próximo vídeo se Deus quiser e vai deixando o like deixando o comentário quem passa no canal quem vai passar no canal quiser se inscrever se inscreve no canal forte abraço para a galera que já é inscrito do canal fica com Deus e até a próxima se Deus rachou e se inscrever e se inscreve